Hoje você vai saber tudo sobre a declaração de imposto de renda aqui no Canadá numa bíblia. A gente vai trazer uma bíblia da declaração, todos os termos que você precisa saber, muito rápido. Um bate-bola. Estou trazendo aqui o Francisco Megali, que é contador aqui no Canadá, que inclusive tem amplo conhecimento. Ele inclusive foi editor fiscal da Receita Federal no Brasil e ele está aqui no Canadá agora ajudando a gente a fazer nosso imposto de renda aqui no Canadá também. Tudo bom, Francisco? Tudo bem, Demitri. Vamos lá. Vamos para esse bate-bola rapidinho. Vai ser bem legal aqui um bate-bola. Antes, vamos só dar a dica aqui do Francisco. Quem quiser fazer sua declaração de renda aqui no Canadá, a gente recomenda fortemente que vocês procurem o Francisco. Como é que faz, Francisco? Info arroba megatex.ca. É só mandar um e-mail que a gente passa todo o processo. Muito bom. Os contatos estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, Francisco, vamos lá. Bate-bola rápido, hein? Agora, esse vídeo vai ter um monte de informação aqui, tudo muito rápido. Vamos lá. Francisco, eu vou falando e você vai me respondendo aqui, tá? Tax return. Declaração de imposto de renda aqui no Canadá. Tax refund. Restituição de imposto de renda aqui no Canadá. Sim. Sim number. Social insurance number. É o teu CPF canadense. É o teu número na CRA. CRA. Canadá Revenue Agency. É a receita federal daqui do Canadá. Canadá não tem declaração em conjunto. É isso? Exatamente. Não tem declaração em conjunto. O casal declara um para o cônjuge e um tax return para o outro. Eles são conectados para saber a renda familiar e se tem direito a algum benefício ou crédito fiscal. E sobre os bens fora do Canadá, como funciona? Isso. Isso é uma obrigação que a gente tem aqui no Canadá, de declarar bens fora do Canadá acima de 100 mil dólares valor de mercado. A somatória de todos os bens fora do Canadá acima de 100 mil dólares canadenses. Isso é uma obrigação que a gente tem aqui no Canadá. Isso é feito dentro do tax return, mas é enviado para outro órgão. É importante frisar que se você não fizer, as multas são altíssimas. E no primeiro ano que você chegou aqui no Canadá, você não é obrigado a fazer essa declaração. Só a partir do segundo ano. Mesmo que você não faça tax return no primeiro ano, você teria que ter feito a declaração de bens fora do Canadá, mas você não é obrigatório enviar no primeiro ano, tá bom? Falando em obrigatoriedade, quais são as obrigatoriedades? Então, obrigatoriedade de você declarar imposto, o tax return aqui no Canadá é quando você tem imposto de renda para pagar, ou a CRA pediu, ou você precisa dividir pensão entre dois cônjuges, você pode transferir parte da pensão, você recebeu algum benefício adiantado que você tem que declarar no teu tax return, você teve ganho de capital, você precisa devolver benefícios, você precisa declarar para devolver os benefícios, você teve valores retirados do RRSP, ou de um plano de aposentadoria, porque você comprou uma casa no Home Buyer's Plan, e você é autônomo, você tem que contribuir para a CPP, você tem que declarar, e você tem bens fora do Canadá, então você, acima de 100 mil dólares canadenses, você tem que fazer o tax return e enviar o T1135, que é essa declaração de bens fora do Canadá. Quem deve declarar? As pessoas que vão ter restituição, é melhor você declarar, porque você vai receber dinheiro de volta, você quer continuar recebendo os benefícios e créditos, você quer aplicar os créditos estudantis do college, onde você estudou, e você quer aplicar perdas de capital de outros anos, e você quer declarar rendimentos para contar para o teu limite do RRSP, que é o plano de aposentadoria registrado daqui do governo. E sobre a declaração espontânea? Então, toda declaração é uma declaração espontânea, o tax return é uma declaração espontânea, a gente declara para a CRA tudo aquilo, a gente não envia nenhum documento, a gente envia tudo eletronicamente, a CRA processa, e ela vai te perguntar se aquilo que foi declarado está correto, é verídico ou não. Aí ela pode pedir alguns documentos para comprovar a veracidade daquela declaração, mas é tudo espontânea, é a gente que declara. E o prazo de entrega? O prazo de entrega do tax return é até o final de abril. Se cair num feriado ou final de semana, passa para o próximo dia útil. E o imposto não pago até o final de abril, como que funciona? Não paguei o imposto? Aí você tem uma multa de 5% do imposto que não foi pago ou da diferença, e mais juros de 1% ao mês. E o que são os tais dos installments? Então, se você tiver imposto a pagar, por exemplo, eu fiz o tax return de 2022, me deu 5 mil dólares de imposto a pagar, tá bom? Se eu pago esses 5 mil até 30 de abril, é o prazo de pagamento, é até 30 de abril, isso é referente a 2022. Os installments, por que esse imposto a pagar de 2022 deu maior que 3 mil dólares, eu tenho que pagar installments, que é o adiantamento de imposto para 2023. Aí eu vou ficar com crédito desses 5 mil, eu vou pagar installments trimestrais, tá bom? Desses 5 mil dividido por 4. Eu vou ficar com crédito desses 5 mil. Quando eu fizer o tax return de 2023, que vai ser só lá no começo de 2024, eu vou fazer... Se eu tiver menos imposto do que esses 5 mil que eu já tenho de crédito, dos installments, eu recebo de volta a diferença. Se eu tiver mais, eu pago só a diferença. Tá. E o notice of assessment? Então, notice of assessment é o extrato de processamento. Quando a CRA processa o teu tax return, ela te envia o notice of assessment, dizendo se tudo que foi declarado está correto. E aí você pode fazer ajustes no tax return, né? Só depois que você recebe o notice of assessment, a gente pode ajustar o teu tax return. Se você receber um informe de rendimentos, ou então tem alguma outra dedução, a gente pode pedir um ajuste. Também é enviado eletronicamente, e aí a CRA vai emitir um notice of reassessment. E tem o CRA review. O que é isso? Isso. CRA review é quando a CRA faz uma revisão do teu tax return. É como se fosse uma auditoria, tá bom? É a malha fina, tá bom? Que ela vai pedir para ver se aquilo que foi declarado é verídico. Então, às vezes, ela pede alguma documentação, etc. E aí, às vezes, é documento do Brasil, a gente precisa traduzir e juramentar. E muita gente pergunta quanto tempo que a gente deve guardar os documentos do tax return? Seis anos. Você tem que guardar seis anos. Por exemplo, o tax return de 2016, eu tenho que guardar até o final de 2022. Tá. Tem um outro termo aqui, que é o objection do notice of reassessment. O que é isso? Então, você tem o extrato de processamento, que é o notice of assessment. Aí, vamos supor que a CRA encontrou alguma coisa errada. Aí, ela não vai mais emitir um notice of assessment. Ela vai emitir um notice of reassessment. É o segundo assessment que você teve. Se você discordar, você pode entrar com uma objection, com uma objeção. E aí, você tem 90 dias de quando foi emitido esse notice of reassessment para entrar com esse objection. E a conta pessoal da pessoa no CRA, como é que funciona isso? O My Account. Então, My Account, toda pessoa que tem um SIM number, tem o CPF canadense, ela tem uma conta na CRA. Tá bom? Então, para ela acessar essa conta, ela precisa se registrar. E você se registra com o teu notice of assessment. E aí, você tem acesso a todas as tuas informações. Tem até informe de rendimento, T4, T5. Todas as tuas informações, limite do RISP, limite de TFSA, tem tudo lá. E um outro termo também, que é o Taxpayer Relief Program. O que é isso? É quando motivos de força maior ou uma circunstância extraordinária e até erro da CRA, você pode pedir esse Taxpayer Relief Program, que ele não vai, a CRA vai cancelar todas as multas e juros que foram cobrados, entendeu? Tá, tem um outro termo aqui também, esse VDP, VDP. Isso, é o Voluntary Disclosure Program, que é uma segunda chance que você tem de corrigir coisas que você tem que corrigir do passado. Isso só pode ser feito com um ano a mais. Você, por exemplo, eu não posso fazer um VDP para o Tax Return de 2022. Eu tenho que estar devendo o imposto ou aquela declaração, por exemplo, alguma declaração ou de bens fora do Canadá há mais de um ano. Então, tem que ser de... Por exemplo, agora, se eu fizesse, teria que ser de 2021 para trás. E aí, como se a CRA não tiver nenhum procedimento, nenhuma revisão, nenhuma carta em cima de você pedindo alguma coisa, a gente pode entrar com o VDP e aí, se a CRA aceitar, porque não é garantido dela aceitar, tem uma baita de uma documentação, tem muita documentação para a gente colocar. Se a CRA aceitar, ela não vai te processar, porque você pode ter um processo, porque você não declarou, você omitiu alguma coisa. Ela vai... não vai te processar e ela vai também cancelar os juros e multa cobrados, tá bom? Tem um formulário de renda no exterior, como é que funciona isso? Isso, esse formulário que a gente tinha comentado um pouco antes é o T1135, chama-se Foreign Income Verification, tá? São... Se todos os teus bens, a somatória de todos os teus bens, valor de mercado, por exemplo, tem um imóvel que está na tua declaração por 500 mil reais, aqui no Canadá ele vai valer mais, ele vai valer o valor de mercado, o valor de venda. Então, a gente tem que avaliar, por exemplo, ele vale um milhão para vender. Então, é esse valor que a gente vai colocar nessa declaração. Então, se você tiver bens fora do Canadá, imóvel, conta em banco, investimento, ações, participação em empresa, direitos a receber, etc., tem vários bens para você colocar a somatória de todos os bens. Se for maior que 100 mil dólares, você tem que declarar aqui no Canadá. E no primeiro ano, repito, no primeiro ano não é obrigado, tá bom? Muito bom, Francisco, muito bom. Acho que o pessoal adorou isso daí, foi esse bate-bola, foi muita informação aqui, um vídeo muito denso de informação, a gente tentou organizar da melhor forma possível mesmo para você conseguir assimilar esse monte de informação, mas a gente recomenda que vocês procurem o Francisco para fazer a declaração de imposto de renda de vocês aqui no Canadá. Recomenda mesmo, um profissional brasileiro com muitos anos de experiência e a gente trabalha com o Francisco, a gente tem anos que a gente trabalha com o Francisco e a gente confia, então realmente a gente recomenda. Francisco, como é que faz o pessoal te encontrar? Info arroba megatex.ca Muito bom, os contatos estão aqui embaixo e na descrição do vídeo também. Se vocês quiserem ver mais dessa bíblia do imposto de renda aqui, da declaração do imposto de renda, tem mais, né Francisco? A gente pode trazer mais aqui para o pessoal, né? Vamos sim, vamos sim. Comentem aqui embaixo que a gente faz mais. Francisco, obrigado mais uma vez, incrível. Obrigado como sempre, Demetrio, obrigado a você. Pessoal que está assistindo, lembre de dar um like, se inscreve no canal se não é inscrito, clica no sininho de notificação e gostou desse vídeo, aprendeu alguma coisa hoje? Tenho certeza que você aprendeu um monte de coisa hoje? Espalhe esse vídeo, passa para frente. Essas dúvidas esclarecidas hoje aqui, muita gente, muito diz que diz, que hoje está claro, que hoje ficou claro nesse vídeo. Então passa para frente, mande grupo de discussão, grupo de família, grupo de Facebook, passa para frente mesmo o vídeo, espalha. Beleza? É isso. Obrigado, Francisco. Abraço, Demetrio. Valeu.